Bom, nossa equipe anunciou na semana passada que começaríamos uma rodada de entrevistas com secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças. Nesta terça-feira nós recebemos aqui na TV Rio Garças o secretário municipal de saúde Domingos Wagner para falar um pouco conosco de como que foi o trabalho em 2022, também de como que estão os projetos para este ano de 2023. Secretário, boa tarde para o senhor, bem-vindo. Eu vou começar já com uma pergunta para que a gente possa falar de como que foram os trabalhos da saúde no ano de 2022. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço, Luiz, pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho sobre a saúde do nosso município. Bom, secretário, como que foi esses trabalhos aí, né, desenvolvido à frente da Secretaria no ano passado? A gente tem que levar N fatores, um ano onde começou a volta do novo normal após o momento pandêmico que nós passamos. Mas como que foi esse cenário para a Secretaria? Durante o ano de 2022, nós demos início à demanda que estava reprimida devido ao Covid-19, que são os procedimentos cirúrgicos eletivos, né? Então, tivemos um desempenho satisfatório para essas pessoas que estavam aguardando algum tempo. Nós tivemos também o programa Alto Gárces Mais Visão, onde todas aquelas pessoas que passavam por atendimento médico da oftalmologia, nós conseguimos fazer a doação do óculos, né? E estaremos dando continuidade agora no ano de 2023. Inclusive, eu já quero deixar o convite para a população, que agora no mês de março, nós estaremos com uma equipe do Visão Sem Fronteiras, que eles estarão aqui no nosso município fazendo um atendimento gratuito, né? Para toda a população e para algumas pessoas eles estarão disponibilizando óculos. Bom, secretário, o senhor já entrou no assunto de 2023. Eu gostaria que o senhor elencasse para a gente quais são os principais projetos da Secretaria para este ano de 2023. Nós vamos dar continuidade às cirurgias, né? Relativas, porque ainda temos. Na verdade, nunca para, né, Luiz? Quando a gente começa a comemorar que zerou uma fila de espera, 30 minutos depois já chega uma solicitação de cirurgia. Então, o trabalho é esse. É fazer rodar e sempre tentando zerar a fila de espera de qualquer área. Bom, a gente acompanha, né, aqui na TV Rio Garças assistindo todo o trabalho da Secretaria de Saúde, que é justamente esse cuidado que a Secretaria tem em deixar a população bem assistida na saúde. Resultado disso, a gente pode mencionar aqui mais um resultado positivo do município no Previne Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Então, eu vou explicar um pouquinho do que é o Previne Brasil. É um programa federal onde todas as unidades de saúde da atenção primária, elas são financiadas de acordo com o desenvolvimento de cada área. Nós somos avaliados em sete indicadores. Então, todos os sete, eles têm que manter um nível, cada um com uma porcentagem. Então, nós temos que fazer a busca ativa dessa população e conseguir alimentar o sistema e colocar ele para funcionar. Eu agradeço já toda a equipe da atenção primária, né, pelo desenvolvimento que tivemos no ano de 2022. Como resultado foi o que nós acabamos de citar aqui. Bom, secretário, outro assunto também que é importante nós mencionarmos para este ano de 2023 é justamente as reformas que têm acontecido na área da saúde. Podemos falar do pronto-atendimento. Como que está ali o pronto-atendimento? Então, pronto-atendimento. Nós, há algum tempo, né, estamos correndo atrás para essa reforma e para a tão sonhada sala de cirurgia começar a fazer atendimentos, né? Então, os projetos já foram liberados. Nós já fizemos a licitação, já tem uma empresa aqui no município e ela deu início já à reforma. No momento, eles estão mexendo com a pintura interna das salas. É importante a gente destacar que a reforma ali no pronto-atendimento está em andamento. Inclusive, eu posso até aqui dizer que eu vi em grupos de WhatsApp as pessoas dizendo que essa obra teria parado, mas não, a obra segue andando. Nós precisamos dar uma segurada nela para fazer algumas correções no projeto, né? Mas eu acredito que até semana que vem já consigamos ter retomado. E falando da farmácia popular aqui de Alto Garças, ela mudou de endereço e lá onde ela funcionava também tem mais uma reforma no laboratório, né, aqui do município. Como que fica essa reforma de lá onde que estava? O que que será ali naquele lugar, secretário? Então, como nós temos o objetivo, né, de fazer funcionar o centro cirúrgico, a vigilância sanitária, ela exige que tenha a farmácia hospitalar. Então, a farmácia básica da atenção primária, ela precisa sair dali. Nós estamos alugando uma sala e nessa sala será alocada a farmácia municipal. Vai ser em região central, de fácil acesso para todos. O laboratório, nós demos início hoje aos atendimentos, né, ele está localizado em região central também, próximo do salão da terceira idade. Bom, outro assunto também que nós podemos mencionar aqui é sobre as visitas, né, de profissionais que o nosso município não tem especialidades. Como que está esses projetos para esse ano de 2023? Nós vamos dar continuidade, como foi o ano passado, mas eu espero que esse ano a gente consiga atender melhor a população, sempre procurando suprir mais a necessidade, né. Visando isso, nós já demos início aos atendimentos da área psiquiátrica, ortopédica. O próximo mês já teremos cardiologista e vamos estar procurando trazer cada vez mais profissionais para atender aqui dentro do nosso município. Enquanto a situação de especialistas na área de neurocirurgia, mas na área pediátrica, como que funciona essa situação aqui no município? Em questão de cirurgia neuropediátrica, nós não temos condições de realizar no município, né. Serão apenas cirurgias de baixa complexidade. Com relação aos atendimentos da neuropediatra, nós dependemos da agenda da médica. Então, ela passa para nós o número de pessoas que ela vai poder atender do nosso município. E aí nós vamos atrás dessas crianças, né, para estar fazendo agendamento para a posterior consulta. Bom, secretário, só para a gente caminhar para o final, eu quero dizer à população que está nos assistindo aqui na tela da TV Rio Garças, que a população pode esperar um trabalho ainda melhor da Secretaria de Saúde, porque a gente tem acompanhado que a Secretaria de Saúde não para com os projetos, com as obras que estão em andamentos, né, secretário? Sim, eu deixo aqui o espaço já antecipado, né, dizendo que nós estamos abertos a todos, quem precisar pode estar indo nos procurar. E realmente, Luiz, nós, o tempo inteiro nós estamos trabalhando, né. Eu agradeço também a equipe que trabalha comigo, eu tenho um apoio, um suporte de todos eles. E, com relação às reformas, nós queremos buscar melhoria. Então, todas as unidades da atenção primária, nós estamos com projetos que estão em Cuiabá. O que o município poderia fazer já foi feito, né. Então, nós dependemos da liberação da vigilância estadual, para estar podendo licitar e começar logo as obras. O projeto do laboratório e da farmácia também já protocolamos o Estado e só estamos aguardando a liberação para dar início. Bom, secretário, agora eu deixo o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais aqui nesse espaço, agradecendo pela disponibilidade de estar aqui conosco, tirando sempre as dúvidas, conversando diretamente com a população. Luiz, eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar vindo aqui, prestar esclarecimentos para a população acerca do nosso serviço. E agradeço a TV Rio Garças e que possamos mais vezes, né, estar fazendo esse bate-papo. Obrigado. 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 Obrigado.